E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo eu vou atualizar a nossa análise do Bitcoin. Se você gostar do vídeo, eu peço que você contribua com o canal deixando aí o seu like e se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as análises, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Pessoal, estou com o Bitcoin aberto aqui em um gráfico diário. O Bitcoin nesse momento está se valorizando 2,11% no candle de hoje. O Bitcoin que está encontrando suporte aqui na média móvel de 200 períodos, essa linha rosa que eu acabei de abrir aqui no gráfico, essa aqui é uma resistência bastante relevante, que seria bastante importante o Bitcoin não perder essa média móvel de 200 períodos aqui. Nesse momento ela está aqui em 46.800 dólares. Bitcoin para a gente poder ter uma expectativa um pouco mais positiva em relação à movimentação do preço dele e projeção, movimento mais altista, a gente precisaria ver o Bitcoin se projetando acima dessa região aqui, que corresponde à base superior desse retângulo que está aqui em 52.800 dólares e a gente pode até arredondar para 53.000 dólares. Quando o Bitcoin se projetar para cima dessa região aqui e formar um pivô de alta assim, a gente vai ficar um pouco mais otimista e as nossas análises aqui passarão a projetar o Bitcoin novamente considerando os alvos que a gente tem lá para cima. Até que isso não aconteça, a gente continua aqui em um estado de cautela, a gente sabe que a força vendedora vem testando aqui a resiliência dos compradores nos últimos dias, já faz aí alguns dias que a gente está vendo o Bitcoin sendo transacionado aqui entre 51.000 dólares e fazendo mínimas aqui até 45.000 dólares e a gente segue então em compasso de aguardo. Eu vou abrir aqui um gráfico de 8 horas, vou passar aqui para 8 horas para mostrar para vocês que eu observo que a gente tem uma divergência bastante importante rolando em um indicador aqui, que é o Awesome Oscillator, a gente vê que cada vez mais o preço vai se projetando para baixo, porém o histograma do Awesome Oscillator está se projetando para cima, está vendo? Por mais que ele está abrindo barrinhas vendedoras aqui nesse momento, a gente vê que elas já não têm mais a mesma amplitude dessas outras barrinhas vendedoras aqui. Por esse indicador a gente ainda considera que o Bitcoin está sob o domínio das forças vendedoras, a gente vai ver o Bitcoin sob o domínio dos compradores quando esse indicador passar a abrir barrinhas verdinhas acima dessa linha amarela aqui, que é o ponto zero desse indicador. Olhando também lá no gráfico diário, a gente observa que a gente tem um outro histograma virando, que é o histograma aqui do MACD. Se a gente observar também a amplitude com que as barrinhas estão se abrindo, a gente vê aqui, a gente observa aqui que do dia 19 de novembro para cá, as barrinhas do MACD pararam a ter amplitude vendedora, com isso demonstrando aí uma perda de ímpeto, uma perda de força nesse movimento vendedor. E se a gente olhar lá no gráfico do dia 19 de novembro para cá, o preço só foi despencando. Então esse aqui é um sinal de divergência, um sinal que eu considero bastante interessante. Aqui a gente vai continuar acompanhando os próximos passos do Bitcoin nos próximos dias. E caso ele volte a se projetar para baixo e a gente veja os vendedores ganhando, tirando vantagem novamente, essa região dos 45 mil dólares aqui é o próximo passo, é o provável destino, caso os vendedores consigam empurrar o preço para baixo. Mas já são quantos dias que o Bitcoin está se segurando dentro dessa região aqui? Vamos ver. Dez dias, né? Há dez dias a gente está vendo o Bitcoin sendo negociado dentro dessa região aqui. E vamos ver como é que vai fechar o candle de hoje, de amanhã também. Quem sabe a gente tendo candles compradores aqui com um volume financeiro interessante, a gente pode de repente estar até entrando aqui em uma nova fase de acumulação. O Bitcoin pode de repente dar uma lateralizada aqui. Isso já é um cenário que eu diria até otimista, tá pessoal? Dar uma lateralizada aqui dentro desse range assim, para ganhar forças e aí sim voltar a se projetar. Quem sabe isso aconteça. Vou estar atualizando a análise do Bitcoin aqui nos próximos dias e aí a gente volta a observar as movimentações e atualizar as nossas projeções aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, então eu peço mais uma vez que você contribua com o canal deixando o seu like. Se você for novo por aqui, te convido mais uma vez a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações das análises. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.